Boa! . . Isso! Vamos lá, Março! Vamos lá, Março! Bate embaixo! Bate embaixo! Bate embaixo! Bate embaixo! Bate embaixo! Fica muito para ti! Fica boa, Março! Fica boa! Fica boa! Tudo bom? ... ... TÉCAL ... ... ... ... ... E aí, Marcio, bota! Basta o filho do Bonte! E aí, Marcio, bota! Boa! E aí! E aí, Marcio! Boa! E aí, Marcio! Com o cara! E aí, Marcio! E aí, Marcio! E aí, Marcio! Márcio! 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 O que é isso? 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 O que é isso?